Salve galera, estamos de volta com mais um episódio do nosso rumo ao estrelato e com provavelmente o último episódio da nossa primeira temporada aqui no Atlético Goianiense nós temos 4 jogos aqui, alguns jogos difíceis contra o Santos, contra o Atlético Mineiro também tem ali contra o São Paulo, então são jogos difíceis e jogos decisivos né mano e depois desses 4 jogos a gente vai ver se a gente vai ficar no Brasil ou se a gente vai tentar se aventurar lá na Europa já deixa o seu like, se inscreve no canal se você for novo e mano bora velho, já temos jogo contra o São Paulo aqui em casa jogo difícil, estamos brigando ali pela segunda colocação e é isso mano, Atlético Goianiense e São Paulo começa o jogo, Atlético Goianiense e São Paulo mano, jogo difícil e já começou o chutão mano, nossa eu já tinha até esquecido desses chutões mano que enchia muito meu saco, mas beleza vamos tentar já fazer um golzinho aqui e já o cruzamento, nossa mano, quase já saiu o primeiro golzinho ali quase já saiu, que jogadaça aqui que a gente fez hein ó já corremos ali, olha o cruzamento mano, olha o cruzamento no pé do cara mano era só ele fazer ó, olha só mano, que paçocada que ele deu ali hein vamos tentar pelo menos terminar em segundo né, porque a liderança a gente não vai conseguir mais Palmeiras tá disparado na frente né, então vamos tentar pelo menos aqui a segunda colocação a gente tem jogo direto contra o Atlético Mineiro na briga por essa segunda colocação então vamos tentar aí tirar deles essa segunda colocação e terminar com pelo menos o vice campeonato né galera e dá-lhe chutão do Atlético, dá-lhe chutão, só que esse deu certo hein vai, hum, não passou mano se passa hein vai mano, vamos tentar fazer um gol tocou lá, cruza aqui em mim, cruza só joga aqui em mim que eu resolvo não mano eu acho que a gente vai tentar se aventurar na Europa mesmo viu galera se a gente não conseguir a gente tenta em um clube aqui do Brasil mesmo, mas provavelmente no Atlético Goianiense a gente não vai ficar vai mano, vamos olha que livrinho velho, deixa eu pedir já a bola senão o cara não toca, olha o gol ó toma segura lá goleirão, joga a luva mano pega lá, calma galera que ele tá aqui, um mito camisa 18 do Atlético Goianiense que sapatada mano, pega lá goleiro mas nem se ele jogasse a luva ele pegava hein, se liga tá lá mano, quase furou a rede mano, depois do gol no primeiro tempo já não o time já não tá rendendo mais nada galera se bem que tá no comecinho do segundo ainda vamos tentar fazer alguma coisinha a mais aqui contra o São Paulo a gente tá jogando em casa o São Paulo é mais forte porém a gente tem que se impor porque a gente tá jogando em casa né mano tá muito importante isso vai galera, agora é a hora do chutão mano isso a hora que é pra dar o chutão os filhas da mãe não dão chutão, tá ligado? isso que me deixa nervoso mano vai, vou tentar fazer tipo a jogada do primeiro gol hein só que essa já não deu muito certo deixa eu voltar e tentar de novo isso mano, agora ninguém pega mano, agora ninguém pega o monstro agora ninguém pega, ninguém para ele cadê alguém mano, cadê alguém? não tem ninguém nossa mano, os cara demorou muito pra aparecer velho sacanagem time, vamos jogar pô os cara demorou demais pra aparecer bom, vai acabar o jogo um a zero grande resultado e é isso mano, vamos ver mano estamos a dois pontos do Atlético Mineiro 67-65 temos jogo já contra o Fortaleza hein velho não para mano o calendário não para o Brasileirão não para mano é isso aí mesmo vamos ver aqui titular para quem se esqueceu o Gabriel está com 74 de over né, já subiu bastante eu acho que ele sobe mais um pontinho ainda antes do final da temporada mano vamos ver vamos para o jogo né mano vamos para o jogo Atlético-Guaniense Fortaleza, Fortaleza e Atlético-Guaniense bora começa o jogo vamos para cima mano se não é ganho do São Paulo a gente tem que ganhar do Atlético nossa, os caras já roubou a bola ali mano boa já toca aqui em mim vamos fazer um golzinho ah mano ele travou na hora que eu ia chutar filho da mãe filho da mãe cara na hora que eu fui chutar ele me travou mas beleza vamos tentar já fazer um golzinho aqui em cima do Fortaleza mano para cima dos caras é só a gente não tomar gol né mano porque a gente está brigando pelo vice não podemos tomar gol caramba os caras não conseguem tirar a bola dos manos do Fortaleza velho tira a bola aí galera olha isso os caras não tiram a bola vou ficar aqui parado mano mano tá muito difícil fazer gol galera de verdade a bola não é de jeito nenhum não vai mano a gente não consegue acertar o pé velho se liga mano foi muito longe tá ligado muito muito longe a gente não consegue acertar mano os caras sei lá estão marcando bem olha a posse de bola mano 64% para o Fortaleza o Fortaleza está engolindo o Atlético Goianiense a gente não consegue pegar na bola velho a gente não né o time porque se eu ficar correndo lá para trás meu jogador morre e a gente é substituído então não adianta nada então a gente tem que pressionar aqui na frente os caras tem que brigar lá atrás só que os caras estão morrendo também não sei o que está acontecendo mano 0x0 que jogo feio velho que jogo ridículo mano o Fortaleza engoliu o Atlético o jogo inteiro o jogo inteiro deu o Fortaleza a gente mal tocou na bola olha isso os caras não conseguem pegar a bola deles não pega vai time pressiona aí pô mano dá mal vontade de apertar aquele bagulho do FIFA tá ligado ultra defensivo pressão mano aquilo faz uma falta absurda olha isso isso mano isso é vai acabar o jogo 0x0 o Fortaleza engoliu a gente olha a pós de bola mano 68x32 só deu os caras o jogo inteiro tá ligado só deu os caras vai acabar o jogo que jogo horrível pra esquecer esse jogo tá ligado pra esquecer mano se foi assim contra o Fortaleza imagina contra o Santos né e contra o próprio Atlético Mineiro vai ser nossa vai ser horrível final de jogo 0x0 mano depois daquele jogo injusto que o Fortaleza merecia ter ganhado a gente chegou a 66 pontos e o Atlético disparou na nossa frente eu acho que vai ser um pouco impossível pegar eles mano pra quem não se lembra o Gabriel tá com 14 gols e 5 assistências é isso temos o jogo contra o Santos e depois o último jogo contra o Atlético Mineiro mano os dois jogos aí muito difíceis vamos ver mano a gente é titular o Santos também vem com força máxima eu acho que só o Marinho ali que não vai jogar né só que o restante do Santos ele provavelmente força máxima então vai ser um jogo muito difícil mesmo sendo em casa vai ser um jogo complicado bora pro jogo né mano vamos tentar ganhar do Santos que começa galera penúltimo jogo da temporada depois só tem o Atlético Mineiro e vamos tentar ganhar do Santos boa mano já vamos pra cima dos caras vamos tentar fazer um golzinho aqui e o Santos galera caso a gente não consiga alguma coisa na Europa é forte candidato pra gente se transferir na próxima temporada mano ajudar um pouco o Santos também vai time vai time pega a bola isso vai mano faz o gol só faz o gol não velho não brinca mano faz o gol não brinca assim eu tô vendo que esse jogo vai ser mais ou menos a pegada do jogo contra o Fortaleza tô vendo vamos mano vai vamos correr lá e vamos tentar fazer esse gol vai toca em mim aqui vai por favor chuta não chuta de novo isso mano finalmente finalmente calma que o monstro tá aqui velho calma que ele tá aqui finalmente mano a gente deu sorte mas finalmente saiu o gol o time tava horrível velho tava horrível olha isso que cagada mano o gol cagado também conta né o gol cagado também conta e é isso mano é isso 1x0 que resultado hein mano os caras tá chegando velho os caras tá chegando sei não se a gente vai conseguir segurar essa vitória hein eu não sei comecinho do segundo tempo os caras tá chegando segundo escanteio seguido isso time tira deixa eu buscar a bola lá atrás mano tira mano tira tira do cara velho isso mano vamos puxar o contra-ataque vamos ver se a gente consegue fazer mais um pra matar o jogo não mano os caras se matam sozinhos ô atlético goianiense vai galera pressiona aí isso garoto toca aqui em mim mano já vamos pra frente vamos pra frente ah não fiz cagado isso meu time pegou a bola de volta não tinha ninguém mano na real não tô aqui pra ninguém vamos vamos pra cima mano vamos tentar fazer esse gol toca em mim toca em mim não isso vamos time mano quem que foi Pedro Bambu mano isso garoto 2x0 mano que resultado que resultado torcer pro Atlético Mineiro ter perdido lá mano de alguma forma pra gente ganhar do Atlético no final tentar ganhar do Atlético né coisa que vai ser muito difícil mas o Pedro Bambu faz 2x0 que resultado incrível mano vai acabar o jogo que resultado a gente conseguiu contra o Santos cara que resultado torcer pro Atlético ter perdido torcer pra eles terem perdido pra gente passar eles no final mano e eu acho que eles empataram eles empataram então a gente tá com 69 eles tão com 71 alguns pontinhos e agora a gente tem jogo direto contra o Atlético Mineiro mano a gente tem que tentar ganhar deles pra pelo menos ali terminar na segunda colocação campeão não dá o Palmeiras já é campeão né isolado ainda muitos pontos à frente porém é um jogo muito difícil contra o Atlético mano muito 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 complicado mas vamos tentar vamos tentar ganhar do Atlético a gente ganhou do Santos ganhou do São Paulo vamos tentar ganhar do Atlético Mineiro também bora pro jogo mano os dois com uniforme oficial bora começou último jogo da temporada galera último jogo vamos ver se a gente consegue ganhar do Atlético pra terminar pelo menos ali com o vice campeonato vai mano já vamos puxar esse contra-ataque corta pra dentro ah não deu mano eu ia cortar mais um só que não deu tempo eu ia cortar mais fazer mais um cortinho daquele seco só que não deu tempo mas beleza mano vamos pra cima dos caras vamos tentar pelo menos terminar com esse vice se a gente ganhar a gente sobe pra segunda colocação mas vai ser muito complicado os caras já estão colocando nós na roda os caras já estão colocando nós na roda vai time vamos jogar mano vamos jogar bola porque a gente tem total capacidade de ganhar dos caras ah mano que cagada se eu deixo passar cruza mano cruza cruza ah foi muito pra cá mano começou aqui o segundo tempo e eu acho que esse jogo vai dar ruim eu acho que vai dar ruim esse jogo porque o Atlético tá jogando muito bem não ofensivamente mas defensivamente os caras estão bem demais mano estão bem demais vai pegar a bola aí chutão agora pode chutão agora vocês não dão chutão né seus filha da mãe agora que pode chutão os caras não dão chutão é incrível vai vamos pra frente vai mano eu acho que tá impedido nossa chuta ah na trave não mano velho pegou eu pensei que tava impedido mas pegou na trave mas pegou na trave velho não é possível no pé da trave mano ah mano que gol perdido nossa esse gol vai fazer muita falta vai fazer falta demais mano na trave velho se a gente não fizer mais nada a gente vai ser substituído certeza e eu acho é realmente vamos ser substituídos eu acho eu acho não ainda não temos mais uma chance temos mais uma chance vai galera cruza aqui vai mano vamos fazer esse gol não mano não vai de jeito nenhum cara não vai olha isso não entra mano e eu acho que a gente vai ser substituído velho passou muito perto é realmente agora a gente foi pro banco ah que raiva mano vai acabar o jogo só faltava os caras fazer gol isso acabou terminamos em terceiro e com esse jogo contra o Atlético que terminamos em terceiro se acaba a temporada né acabou a temporada terminamos ali com 74 de over pensei que ia subir mais um pontinho porém não subiu vamos ver aqui agora a seleção da temporada mano do Brasileirão vamos ver aqui Gabriel tá ali junto com Everton Arrascaeta Pedro Bambu olha só o Jair o Dudu Fagner o Kahneman o Gomes o Felipe Luiz e o Vitor grande time mano me surpreendeu o Pedro Bambu ali mano mas também ele fez uma temporada muito boa mano marcou muito gol vamos ver o melhor jogador da Europa provavelmente é o Messi com certeza é o Messi Lionel Messi melhor da Europa será que mostra o melhor das Américas aqui também vamos ver vamos ver vamos avançar o tempo aqui né não tem nada pra gente fazer aqui vamos ver se aparece aqui o melhor acho que vai ser o melhor da Ásia agora se eu não me engano se eu não me engano vai ser o melhor da Ásia vamos ver não apareceu ah tem aqui melhor jogador do mundo eu acho que vai ser o Messi de novo não esse aqui é o melhor da Ásia né Moisés ganhou para o melhor jogador da Ásia não sei quem é Moisés e depois eu acho que vai ter o melhor jogador do mundo se eu não me engano ou o melhor das Américas não sei vamos ver aqui vamos ver aqui sou meio perdido com essas coisas tem aqui aqui o melhor da América do Sul vamos ver quem foi o Gabriel não foi porque a gente não disputou nada né foi ali o Pérez não sei quem que é esse cara mas ganhou como o melhor jogador da América do Sul então galera chegou o final da temporada mano a gente vai ver aqui a gente já tem aqui ó uma um pedido de transferência porém a gente não vai para esse time não sei nem que time que é esse e a gente vai ver se a gente fica ou se a gente sai né provavelmente a gente vai sair não vamos permanecer aqui no Atlético Goianiense mas a gente vai tentar trilhar uma nova história lá na Europa mano o que vocês acham? a gente vai para a Europa a gente fica eu acho que a Europa seria legal mano já começar jovem na Europa tá ligado? crescer e ganhamos mais um pontinho de over ó ganhou mais um pontinho em 75 terminamos com 15 gols ali 5 assistências nessa primeira temporada eu acho que vai ser interessante ir para a Europa mano a gente vai começar assim uma nova jornada né então eu acho que seria legal a gente começar lá na Europa aí os times que caíram os que subiram Cruzeiro tá de volta caíram Bahia Bragantino Atlético Paranense Curitiba mano então aí a temporada de 2020 está em andamento e aqui já começa o primeiro dia da janela de transferências então no próximo episódio a gente já vai decidir para que clube que a gente vai né se a gente vai ficar no Brasil a gente vai para a Europa então acompanha o próximo episódio para vocês não perderem um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau